Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal Digital Bank nesse vídeo aqui vamos conversar a respeito sobre o cartão de crédito Novo Card é um cartão de crédito interessante que uma das nossas principais propostas é que a pessoa que solicita esse cartão de crédito pode conseguir o limite nele de até 30 mil reais entretanto entenda bem que esse fato de você poder conseguir o limite de até 30 mil reais não significa que o cartão de crédito vai ser aprovado para você com o limite de 30 mil reais e sim que ele pode ser aprovado entre 0 e 30 mil reais o valor vai depender da análise de crédito que a instituição financeira vai fazer em seu perfil pois como já sabemos cada pessoa cada perfil tem um potencial diferente e análise de crédito é quem define se você vai ser aprovado ou não e caso seja aprovado o quanto que limite você vai ter um outro ponto bastante interessante a respeito desse cartão de crédito é que ele tem uma proposta interessante a respeito de que você pode conseguir até 5% do valor gasto nesse cartão de crédito como limite adicional é ele tem algumas regrinhas que conforme você vai gastando você consegue até 5% do valor que você gastou como limite adicional no seu cartão de crédito para isso eles recomendam que você concentre os seus gastos mantenha o pagamento da sua fatura em dia ou seja nada muito diferente do que já acontece com outros cartões de crédito dessa forma você aumenta a possibilidade de conquistar limites melhores entretanto algumas pessoas têm relatado uma certa facilidade uma certa flexibilidade na hora de aprovar esse cartão de crédito depende muito do perfil e da pessoa que está solicitando esse cartão naquele momento pois o que é fácil para mim pode ser difícil para você o que é difícil para você pode ser muito fácil para mim então acredito que essa questão de ser fácil ou não depende muito de quem está solicitando o crédito naquele momento dito isso tem um outro ponto que você tem que observar que ele também tem uma espécie de CDB atrelado a cartão de crédito que é a partir do seu cofrinho em que você coloca um determinado valor no cofrinho e ele passa a render automaticamente 100% do CDI e assim como Neon com seu cartão vira crédito como limite garantido construir limite como CDB do Banco Inter como CDB do PagBank CDB do Banco C6 Bank ele também vai te liberar um limite de crédito equivalente ao valor que você colocou no cofrinho exemplo se você colocou mil reais ele vai liberar mil reais de crédito para você também vale destacar que esse cartão de crédito ele não é só atrelado ao CDB ele também tem a parte do limite que é liberado deles ou seja você vai passar por uma análise de crédito como qualquer outro cartão de crédito e eles podem liberar esse limite deles para você o que eu quero dizer é que além do limite que eles já fizeram a oferência para os clientes você também conta com essa opção de você também poder fazer investimento no cofrinho deixe seu ponto de vista sua opinião o seu parecer e vamos conversar a respeito sobre mais esse assunto se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou.